Ponto número 9, processo de 1794, acordo celebrado entre o município de Tomar e o Ciro, homologado por sentença de tribunal judicial da comarca de Santarém. Portanto, como sabem, e a proposta é ratificar o referido acordo, como sabem, há, não me recordo agora, há dois anos, houve um processo, ou mais no início deste mandato, já não me recordo exatamente, houve aqui um processo de, ou melhor, o município foi surpreendido com a questão de um processo de secapião por parte da entidade CIR ao espaço existente na Avenida Maria de Luz Melo e Castro, e confrontado com isso e com essa situação, e podendo estar em causa uma, como, como, Dona Maria II, o que é que eu disse? Não interessa. Pois, exato, não, Dona Maria II, sim, junto à escola secundária Jacamo Raton. Portanto, confrontado com isso e com a possibilidade de, desde logo, de sermos acusados de Tom Danosa por não intervenção, o processo, o município avançou com um processo de reversão desta situação. É óbvio que nunca esteve em causa o querermos retirar o terreno ao CIR, aliás, pelo contrário, tal como fizemos noutras situações, com o Allimpais, a Cante Firmo, o Centro Dia da Linhaceira, pelo menos os que me lembro agora, assim, de repente, nós passámos a propriedade plena desses espaços, onde também estavam seteadas essas instituições, para a persecução das suas entidades. O que estava em causa foi, efetivamente, a forma e o município não ter que agir. Bom, de algum tempo, esta parte que, até porque entendemos que, quer dizer, o município não tem nenhuma intenção, ou esta Câmara não tem intenção de ter propriamente processos de litigância, e como disse, nunca esteve em causa o querer-se retirar o... aliás, o município apenas reagiu, a Câmara reagiu a algo que aconteceu, não foi a Câmara que tomou nenhuma ação, portanto, nunca esteve em causa o querer retirar o espaço ao CIR. E, portanto, de alguns meses, esta parte tentou-se encontrar uma forma de chegarmos a acordo, percebendo que estas coisas poderiam demorar anos, o que não era bom, desde logo, para a instituição, e porque, como digo, também não queremos ter esse processo de litigância, sempre que possível, preferimos que ele não exista. Ainda assim, como... e no fundo como principal questão, e tendo em conta aquilo que é o interesse público, que é isso que nós devemos salvaguardar, foi colocada, no fundo, uma condição base, que é aquela que vem no acordo, e que é que o terreno, pelo menos durante 20 anos, não possa ser alienado, portanto... ou seja, deste acordo e, portanto, do fim do processo, resulta que o CIR obriga-se, pelo menos durante 20 anos, a manter o terreno na sua posse, até porque, recordo, este já não é propriamente o terreno da sede do CIR, é um segundo espaço, onde, aliás, o CIR neste momento está a realizar obras, por via de uma candidatura para a Valência de Cresce, e onde, no restante edifício, tinha o município levado a cabo recentemente um conjunto de obras, portanto, no espaço, chamemos-lhe, educacional. Portanto, dito isto, esta é a proposta que chegámos a acordo, que é, entretanto, homologada pelo juiz, pelo tribunal, e que aqui está para ratificação. Srs. Vereadores, Vereador Luís. Bom, queremos saudar este acordo, que nos parece positivo e que nos permite avançar no sentido que, ao fim e ao cabo, parece que seria a solução correta e que o Sr. Presidente também já identificou. Contudo, lamentamos que isto não tenha sido feito logo de origem, quer dizer, que tenha ouvido aqui algum... Naturalmente percebemos que o município deve, pronto, pugnar por aquilo que são as suas propriedades, os seus direitos, e terá, e deverá de o fazer. Mas, isso não me parece que tenha sido assim tão claro, e, portanto, haveria dúvidas, se calhar, de parte a parte, em termos de quem era a posse daquele espaço, e, portanto, parece-nos que este diálogo devia ter surgido previamente e nessa altura, com uma humildade, parte a parte, e teríamos poupado alguns custos, algum tempo, portanto, a ambas as entidades. E, portanto, nesse sentido, lamentamos o desfazamento de tempo e o não ter havido humildade suficiente na altura para propor este tipo de acordo previamente. E aqui, naturalmente, estão também as duas partes em causa, mas, principalmente, a Câmara, que foi quem litigou de uma forma mais empenhada, digamos assim, a esta situação. Obrigado, Sr. Vereador. Eu não quero repisar o que já foi dito no passado sobre o assunto, mas tenho que discordar daquilo que disse, no sentido em que, primeiro, não houve... Primeiro, não há dúvidas sobre a questão da propriedade. Eu li-vos aqui a ata da região de Câmara de 1976 que cede o espaço ao CIR, provisoriamente até, diz-se nessa ata, e até onde decide que é a Câmara que leva os antigos pavilhões que existiam da escola... antiga escola primária provisória que existia na Várzea Grande e que leva para lá. Ainda lá estão, ou foram esses pavilhões que foram dando origem depois ao resto da construção. Assim como a planta de urbanização do local, que neste, como em muitos outros casos, tinha sempre espaços que eram, para se fazer uma urbanização, há sempre uma porcentagem que é doada ao domínio público, e onde, inicialmente, até se previa, não a construção de uma edificação, mas de um jardim. Portanto, sobre isso não há dúvidas. A questão é, o CIR nunca veio questionar à Câmara, nunca veio pedir à Câmara deem-nos lá isto. Isso não aconteceu. Portanto, meus senhores, a entidade pública, confrontada com a situação, não podia deixar de agir, senão podíamos ser nós acusados de gestão danosa. Quer dizer, agora, volto a dizer, nunca houve intenção nem de processo de litigância, não temos procurado sempre fugir a isso, e como, volto a dizer, não foi a Câmara que foi junto à entidade dizer, olha, queremos que vocês saem daí. Não. Pelo contrário, temos até vários exemplos ao longo desta governação, e foi esta governação que começou a fazer isso, a dar propriedade plena dos espaços onde algumas associações estavam em terrenos municipais, já dei aqui exemplos, e portanto aqui poderia ter acontecido tal e qual. Agora, não deixámos neste processo, e já que ele existiu, de ter aqui alguma garantia para o interesse público, e é aquele que já referi, foi a única condição que colocámos, foi esta, portanto, e foi isso que ficou no acordo, de que pelo menos durante os tais 20 anos, o terreno, com aquilo que nele existe, não possa ser alienado. Sr. Vereador Luís. Naturalmente não vou estar aqui a discutir o processo, que já foi discutido em órgãos próprios, etc., etc., mas o que é certo é que também houve um tribunal que decidiu, quer o campeão, quer depois este processo todo que avançou, e aceitou este acordo. Portanto, a propriedade, não sei até que ponto, a tal ata dá a evidência dessa propriedade. Mas eu também não vou entrar aqui na discussão sobre isso, porque naturalmente não tenho nem dados, nem categoria, digamos assim, para discutir isso. Agora, que me parece, pelo menos, evidente que não havia aqui, não havia uma evidência da propriedade por parte da Câmara Municipal, até porque há outros históricos sobre o assunto. Agora, pronto, ainda bem que se fez o acordo e que se avance. Sr. Vereador, eu tenho que voltar a dizer, eu acho que se uma ata do município não vale, então, quer dizer, estamos a dizer que todos nós aquilo que estamos aqui a fazer também não vale de nada, porque daqui a 50 anos alguém pode vir dizer que o que nós aqui hoje dissemos, e aquilo que aqui aprovámos ou não, também não vale. É isso que estamos a dizer. Coisa diferente é, as entidades públicas, até alguns anos atrás, não tinham que registar as suas propriedades. Eu até dei aqui o exemplo na altura, que se alguém quisesse fazer um uso de campeão sobre o estádio, ou sobre o pavilhão municipal, ou sobre este edifício, se calhar conseguia fazê-lo, se uma conservatória o aceitasse, aceitasse esse processo do se campeão, porque até há pouco tempo nenhum destes edifícios estava registado. Foi esta, a governação, que começou a registar as propriedades do município. Dei-vos, aliás, o exemplo das escolas, das antigas escolas, para as podermos ceder, como fomos fazendo à Generalidade de Associações, às Juntas de Freguesia, etc., tivemos que tratar desses processos, tivemos primeiro que as registar. Elas não estavam registadas. E atenção, com isto não estou a dizer que houve desleixo das anteriores governações, porque eu não me lembro agora a data, mas até finais dos anos 90, algo por aí, de facto não era obrigatório, não era sequer necessário. Depois, nestes últimos anos, sim, mas isso não foi feito. Portanto, coisa diferente é que não estava registado, agora, sobre quem era a propriedade, quer dizer, ou como é que tinha sido o processo, parece mais ou menos evidente, e volto a dizer, se fosse assim, se fosse assim que as entidades trabalhassem com o município, vários outros espaços podiam ter sido colocados por uso campeão, porque praticamente nada, a não ser questões que tivessem tido obras recentes, nomeadamente, por exemplo, algumas durante o programa Polis, que tiveram que ter registros por causa dessas obras, nunca houve o trabalho, o processo de fazer registro, volto a dizer, nem sequer este edifício estava registrado. portanto, quer dizer, e atenção, repito, até certa data era assim, não era em Tomar, era em todo o país. Pronto, mas o importante é, e já agora, os tribunais, obviamente, especialmente quando são questões administrativas, procuram sempre o acordo. O próprio tribunal agradece que as partes, é menos um processo que lá anda a regular uns anos, portanto, em administrativo, não nos outros processos, mas em administrativo, os próprios juízes, não foi o caso, não houve aqui uma tentativa prévia dos juízes de tentarmos chegarmos a acordo, mas, em regra, chegaria ao ponto em que isso iria a acontecer, porque em processo administrativo, o próprio tribunal tenta sempre que as partes cheguem a acordo. Podemos avançar? Vereador Luís. Portanto, neste caso, como noutros, e depois já refiro um, há prazos nesta história do uso campeão, etc. E, portanto, aqui também chama a atenção que os serviços, quer dizer, uma coisa é a gente ser uma pessoa qualquer e que estão-nos a fazer uso de um terreno e nem sequer nos apercebemos disso, etc. Agora, uma entidade como a Câmara Municipal deve ter serviços que acompanham estas coisas. Portanto, e, previamente, nesse prazo do uso campeão, é que devia ter sido, nesse caso, interposto a alguma situação pelo município. A mesma coisa se refere em relação a que este negócio que houve aqui deste edifício, aqui ao lado onde estavam os somatos, também houve um prazo para se dizer o interesse pelo edifício e a Câmara deixou passar esse prazo. E, portanto, eu chamo a atenção que os serviços devem estar atentos a este tipo de operações que podem ocorrer, para que um dia não vaza-te, como está o Sr. Presidente dizendo, brincando, o campeão aqui do edifício e pronto, alguém vem para aqui instalar-se porque arranjou um argumento qualquer para aqui ficar. Portanto, é preciso estar atento. Obrigado, Sr. Vereador. Mas, bom, para já, o edifício onde estavam os sematos não tem nada a ver com este caso, era um direito de preferência atualmente diferente e a história também não é assim como estava a dizer, mas pronto, não vou entrar aí. Agora, os serviços estarem atentos a um anúncio de uso campeão que é colocado numa véspera de Natal num jornal de outro concelho, quer dizer, é difícil para qualquer funcionário, mesmo que tenha essa competência, desde logo ter acesso a um jornal que nem sequer circula no concelho tomar. Portanto, meus senhores, vamos avançar, está bem? Que há coisas que... Srs. Vereadores, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.